Imóvel e aluguel frente para Moção Félix, próximo aqui é o Mundial. É composto de sala. Cozinha com área de serviço. Quarto principal, de frente também. Banheiro. E um segundo quarto. E ele tem uma passagem por uma praia enterrada no Bandovinho, nesse segundo quarto. Aí tem essa areazinha aqui, e mais um depósitozinho para guardar as coisas. Amém.